Fala galera do canal, meu nome é Júnior Paes e esse é o nosso canal Comida de Negócio. Pessoal, esse vídeo não estava no nosso script, mas recebi muitas mensagens da galera perguntando de onde eu estava gravando e por que eu tenho esse sotaque meio diferente. A verdade é que eu sou paraense e moro no estado do Amazonas, em Manaus. E agora nós estamos aqui no centro de Manaus, em frente ao Rio Negro, dê uma olhada nessa paisagem. Temos os barcos aqui, olha os ribeirinhos. Aqui galera, as pessoas são movimentadas pra caramba. Nós estamos aqui num domingo, são praticamente 8 horas da manhã e já está bem movimentada. E aproveitando que nós estamos aqui, a gente vai comprar um peixe, vamos comprar o peixe mais consumido da região. Peraí que tem gente passando, vem pra cá, Nega. Tem, tem gente passando. Vamos comprar o peixe mais vendido da região, que é o nosso tambaqui, vou logo falar pra vocês. E o jaraki. E vamos estar fazendo nos próximos vídeos aí, esse peixe, de talvez duas formas ou três formas, porque aqui a galera come de tudo que é jeito. Esse peixe, galera, pra vocês terem uma ideia, só que na cidade de Manaus é consumido 60 mil toneladas anualmente. E mais da metade vem de Roraima e Rondônia. Beleza? Dê mais uma olhada nesse belo rio, né? Esse rio, galera, ele tem mais de 720 quilômetros de extensão. E aí ele se encontra com Solimões, né? Que a galera já conhece a história do Rio Negro e Solimões, né? Os rios que não se misturam. E é isso, olha o ribeirinho fazendo negócios. Pois é, galera, aqui é uma das entradas dessa feira. Essa feira, ela é gigantesca. Aqui a gente tá no setor de peixes. E é bem barulhento mesmo, porque a galera negocia. Aqui em Manaus, nós não compramos peixes, não em feira, com peso. Aqui é negociado diretamente com o cara que tá vendendo, com o peixeiro, beleza? Então vamos lá ver se a gente acha um peixe. Fala campeão! Tá quanta cambada do Jaraca, amigão? Tá 30, mano. Tá 30? Tá novinho, novinho. Eu vou dar um rolê aí, qualquer coisa eu venho comprar com você aqui. Beleza? Qual é o seu nome? Glauber. Glauber. Olha aqui o Glauber. Pra onde, patrão? Olha aí o papuzão aí, ó. A gravada aqui, a papo tá 30. 30 reais. Quantas unidades? A sacola aí, 7 por 30, mano. 7 por 30. Galera, o pacu, ele é um peixe, apesar de ser pequeno, ele é um peixe bastante caro, vamos dizer, pra quantidade de peixe, né? Muitas das vezes o Manawara prefere logo comprar o tambaqui, que é um peixe bastante saboroso, mas em quantidade de peso acaba valendo mais a pena. Bora pro próximo lá. Fala, meu amigo. E aí? Olha aí, Gisela. Filma aí a habilidade do rapaz esticando. Pode filmar, amigão? Ah, rapaz. Esse é o nosso jaraca aqui, ó. Ele só, ele só não tica 3 aí, porque a mão dele não comporta, né, amigão? Senão, tua cara vale 3. Ou garante 3 aí, não. É demais, né? A faca aqui não pega. É isso. Que peixe é esse aqui, amigão? É sardinha do mar. Sardinha do mar. Mas ela vem do mar mesmo? É. Ou é só o nome dela? Ela vem do mar mesmo. É mesmo. Vocês estão importando pra poder vender aqui ou não? Porque aqui não tem mais banhado pro rio? Ah, é? Pua, que legal. Diferente, né? Tá quanto? É 20 reais. 20 reais é essa cambadona aqui? É. Vem quantos? Porra. Vem quantos? 15. Vem 15? Porra. Esse aqui, esse peixe aqui, tá filmando? Esse peixe aqui eu nunca tinha visto. O rapaz tá falando que é sardinha do mar. Então, a galera, como eu disse, a galera come tanto peixe que agora estão até importando, né? Já? Volta em mim. Galera, esse aqui é o nosso pirário com salgado, né? Conhecido como o bacalhau do Brasil, ou do norte, né? É aquele peixe imenso, galera. Campeão, pode chegar a até quantos quilos um pirarucu? Tu tem a média? Eu sei que bicho não tem limite, né? Pode chegar aí, campeão. Você com uma banda dá mais de 20 quilos. Então, em média, ele pode chegar a 50, 60 quilos, né? Um pirarucu. A gente não... Será que a gente acha algum aqui pra mostrar pra galera aqui do canal? Não, né? Um e até de manejar, né, cara? A logística dele é pesado. Então, geralmente, quando o cara já pesca, ele já bota no gelo e já vende os pedaços pra pras feiras, né? É isso, ó. Ele tá tirando o espinhaço aí do lombo, né? A espinha. Tá quanto quilo, campeão? Dudu? É diferenciado o preço da barriga pro lombo, né? Tá quanto o preço da... Barriga tá 22. 22. E o lombo? 30. Eu, particularmente, vou te dizer, eu gosto mais da barriga mesmo. Sabia por causa das fibrinhas que tem, né? Dos nervinhos, que quando cozinha, a cara fica muito top. É isso. Comenta o nome, campeão? Genilton. Genilson. Cara, esse é o Genilson. Gente finíssima aqui. Dando aquela limpada marota, né? Como eu sempre falo. É isso. Bora pegar mais peixe. Valeu, Genilson. Genilson. Isso aqui é pescada, né, macho? É, macho. Pescada. Pescada branca, né? Chama. O meu ódio tá saindo aí, neguinha? Galera, esse aí é a pescada branca. Campeão tá quanto a pescada? Essa maior tá 20. Olha, tá 20. Um peixe saborosíssimo. Fica muito bem assado isso aí, cara. Recheado e assado. Outro também que fica bem recheado. Filma ali, neguinha. O tucunaré. Esse tucunaré aí, cara, ele fica muito bem também assado e recheado com farofa de banana. É isso. Valeu, campeão. Pode filmar, neguinha. Faz uma tomada direta. Esse aqui tá bonito. Se aquele lá tava bonito, cara, eu acho que eu vou acabar comprando um tucunaré hoje pra gente fazer um tucunaré assado de forno. E essa pescada branca tá linda, ó. Aruanã. Pessoal, essa aqui é aruanã, né, campeão? Aruanã. Conhecido como peixe macaco também, né? Conhecido também como peixe macaco. É um peixe que, quando você encontra, cara, se você tem hábito de comer, você compra. Porque ele não tem muita frequência, né? Não é um peixe que dá o ano todo, que você consegue comprar com essa qualidade. Aqui, o surubim, neguinha. Surubim. Esse aqui, galera, é o surubim. É o nosso peixe niso, né? É um peixe... Cara, como é que é? É um peixe gostoso, muito pesadinho. Não dá pra passar, porque é um peixe niso. A outra, a outra, a mata feixe, olha. Olha os outros, a mata feixe, a gosta da mata feixe, a gosta da mata feixe, a gosta da mata feixe. O pessoal gosta de fazer cozido, né? É frito, mas ela é boa passada. Olha aí, que beleza. É muito bonita. Agora o nosso tucunaré. Tucunarézanga. O único tucunaré que tem o olho no rabo. Olha aí. O olho no rabo. Ei, rapaz, isso aqui vai monetizar. Ele falou que o único peixe tem olho no rabo. Isso é pesado. Isso é pesado, ó. Eu não tinha dado com esse olhar da maldade que esse rapaz falou aí, ó. Cara, mas deixa eu te falar assim, eu gosto muito desse peixe. Mas a gente tem que saber fazer. Não é qualquer um que faz esse peixe. Eu gosto, mas se não for bem lavado com limão, cara, não fica tão bem. É, filma, pode filmar. Bora gravar outro. Valeu, meu rei. Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, meu rei. Vamos ter com ele na mão, olha lá, aqui. O campeão conhece o peixe aqui, macho? Qual é esse? O curumim. Ah, é o curumim. É o... Tem curumim, rueda e tabaquim, né? Ou não? É, né? Galera, esse aqui é o curumim, é... O tambaqui, o tambaqui, ele tem três fases. Esse aqui é curumim, é o menorzinho. Aí ele vira adolescente, né? Chamado de quê? De... De ruelo. E aí... Depois ele vira boio. Depois... É o próximo de Vazcaína, né? É o Vazcaína? É, Vazcaína. Depois ele vira boio, ele vira... Vazcaína, é o André. É igual dona aqui, ó, boio. É isso, que show, que show. Valeu, mano, valeu, valeu, obrigado. Tambaqui, tambaqui, tirando o meu dinheiro, mano. Feliz. 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 Galera, nós fizemos algumas imagens aqui, pegamos algumas variedades de peixe e realmente o barulho é intenso aqui por causa da comercialização, mas aqui nós paramos com o rapaz aqui e nós já compramos o peixe, que a gente pode estar gravando nos próximos dias e nós escolhemos o nosso e ele vai estar tratando pra gente. Então fica com as imagens aí. Galera, eu vou pegar os vídeos. Já? Já, Gabriel. Talvez te leve um desses. Pois é, cara, mas eu não sei como é que ele vai fazer, o peixe tão grande assim, hein? Bota com a disposição e bota no prêmio. Compre ele, bota uns pedaços, dá um pedaço pra ele aqui. Eu nem como tabatinho. Não? Por que tu gosta? Ah, tá, porque todo domingo ele leva um. Agora ele não vai levar mais. Não, eu levo pra a mulher comer, né? É. Ele não come, hein? Cara, eu acho que o homem, ele gosta mais de peixe que a mulher. É. Né? No geral, todas as pessoas que eu converso, peixe. Eu como peixe, eu como. É, eu também. É, você decide, tu come ou não come. É. Ele tem muito menino. Ele tem muito menino? Oito. Oito? Mas é que o clima daqui da região, mano, é propício pra fazer filho mesmo. Ah, com o dono. Cintura, né? É. 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 É a nossa câmera gal. É a nossa câmera gal. Existe o cameraman, né? Ela é a câmera gal. Ela é a câmera gal. É a câmera gal. Maravilhosa. É maravilhosa o cartão barquizão aí. É. 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 Para fritar geralmente ele corta a banda restante. É. A galera a gente percebe que tá fresquinho aí, ó. O sangue ainda está escorrendo aí no bicho Como é o nome do teu canal? É comida de negócio Por exemplo, para um peixe desse aqui, mano Eu botava uma parada aqui, e eu ia ganhar dinheiro para esse peixe aqui E eu botava um prezinho menor, fazer na hora Comida de negócio Se tu quer comida, se a comida é boa, dá para vender Tudo que é bom, vem Meu Deus Ei campeão, quantos anos mais ou menos começou essa onda de tirar esse canto? Por que não tem que fazer isso? Esse aqui começou aqui Esse aqui começou? Esse aqui é um dos primeiros Um dos primeiros Quanto é? Com 10 anos? Mais Tem uns 15 anos campeão? Mais 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 É mesmo Tem uma parte que tem bastante linha aqui, ó Mais perigosa que tem São aquelas estrelinhas, parece estrelinha de ninja Tá bom? Tá bom? Tá, tá ótimo Tchau Tchau, legal Tchau, legal Tchau, legal Tchau, legal É isso galera, olha, acabei de comprar aqui o nosso peixe Nosso tambaqui tá aqui Nossa farinha É, vocês viram que é bastante movimentada aí É, mas é gostoso você sentir aquele calor humano É, você percebe que o manauara Ele é muito receptivo, ele é engraçado Ele é muito gente boa Eu, eu particularmente, eu sou paraense Mas eu me considero manauara porque eu tô aqui há mais de 30 anos Eu amo essa terra galera, ó Fale mal de mim, mas não fale mal de Manaus, é sério Então é isso Se você gostou desse vídeo galera Compartilhe É Curta, compartilhe com os amigos Tem a galera falando aí E é isso Valeu Ó, tem um manauara ali Exatamente, é o que eu sempre digo Então é isso O que eu sempre digo